E aí, tudo bem com você? Bom, espero que sim. E basicamente eu vou te ensinar aqui rapidinho como fazer um jogo simples 2D no Godot. Vou fazer tipo um resumão aqui de muitas aulas que eu aprendi. Então a gente vai criar logo aqui, ó. Dei duplo clique no Godot, ele já abre essa parte aqui. Provavelmente ele não vai ter essas coisas abertas, mas a gente vai iniciar um novo projeto. E eu vou dar o nome aqui de 2D2. E daí eu vou selecionar um folder aqui, ó. Ele já vai pôr padrão nos meus documentos. Eu vou criar aqui um novo folder. E eu vou colocar o nome aqui de 2D2. Vou dar um OK. Ele já vai entrar na pasta e eu vou selecionar esse folder. Eu vou dar um Create. Bom, a primeira coisa que você tem que ver é que ele vai aparecer assim. Mas aí você vai criar um jogo 2D. Então você clica aqui em 2D sim. Basicamente, a gente já pode mudar aqui o nome. Eu vou colocar Mundo 2D. Beleza? Coloquei aqui um nome. E a primeira coisa que você tem que fazer é vir aqui em Project Settings. E já ajeitar algumas coisas. Você vai vir aqui em Display, Window. E aqui vai ser a resolução que você quer que seu jogo rode. Eu vou colocar, por enquanto, 1280x720. E aqui, Test Width é a janela que vai abrir. A janela que eu quero que abra será 1280x720. Beleza? Mas eu quero redimensionar essa janela em 4 vezes. Se você já usou o Game Maker, você deve saber que há umas configurações chatas lá. Mas eu vou pegar essa janela aqui e dividir por 4, que é um valor inteiro. Então, o meu jogo vai rodar em 320x180, mas a janela que vai abrir vai ser essa. E aqui, no modo Strat, que é esticamento, eu vou colocar em 2D. E já está basicamente configurado. A janela vai ser agora menor. Essa daqui vai ser a nossa janela. E eu vou estar disponibilizando aí um Resource Pack, que é esse aqui. Action RPG Resource. Beleza? Aqui eu vou colocar esse ícone aqui do Godot. E a gente pode perceber que ele vem todo borrado. Mas eu quero que a minha pixel art não fique borrado assim. Então, eu venho aqui, clico nele. Venho aqui em Import. E aqui em Filter, eu coloco Off. E daí eu vou dar um Reimport. E daí, pronto. Já vai estar bacana se a gente jogar uma pixel art aqui. E Preset, vou colocar como Default para todas as texturas que eu colocar. E já está pronto. Depois disso, eu venho aqui e clico, seguro e arrasto a pasta para cá. E ele já vai importar tudo de importante. Já vai estar aqui. E se a gente colocar, por exemplo, aqui um arbustozinho. O arbustozinho vai estar em uma pixel art bacana. E quando eu rodar esse jogo aqui... Ah, nada foi salvo ainda. Quero salvar? Quero. Eu vou salvar isso aqui como Mundo 2D mesmo, que é o nome do nosso Node 2D lá. Que eu criei. Vou colocar Save. E daí ele vai rodar. Olha que legal. Está aqui. Está pequenininho. Está bacana. Daí eu vou colocar agora o meu jogador. Eu vou criar um... Vou clicar aqui, ó. No Mundo. E vou colocar um novo Node. Que vai ser um Kinematic Body 2D. Que vai ser o nosso jogador, no caso. E daí eu vou criar um Sprite para esse Kinematic Body. Que vai ser um Sprite. Bem aqui. Sprite. Duplo clique. Beleza. Aqui no Sprite, já pode perceber aqui que tem textura. E aqui na textura eu vou jogar aqui o jogador. Vou colocar aqui dentro da textura. Opa. Vou clicar aqui no Sprite. Pega o jogador. Segura. Arrasta para cá. Beleza. Está todos os frames aqui em uma linha só. Daí o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui em animação. E selecionar o quanto de frame eu quero que ele corte. Daí eu vou aumentar esse valor aqui, ó. Se eu for aumentando, você vai perceber que ele vai dar um, tipo, vai cortando o negócio. O valor correto aqui é 60. E se eu pular aqui os frames, ele vai estar já pronto. Vou vir aqui também no Kinematic Body e clicar aqui para eu não selecionar acidentalmente o Sprite. E ele correr o risco de desatrelar do meu Kinematic Body. Porque senão pode dar uma meridinha aí. E eu vou mover isso aqui para cá. Beleza. Pronto. Já está pronto aqui. E se a gente rodar isso aqui. Tenho que selecionar um mundo padrão. Esse mundo vai ser padrão. Esse está aqui. Duplo clique. E ele vai rodar bacaninho. Já está aqui o nosso personagem. E agora para fazer ele se movimentar de maneira simples. A gente vem aqui e clica nesse iconezinho aqui para colocar um script. Está tudo certinho já. Eu vou só selecionar a pasta aqui. Colocar aqui em Player. E vai ser aqui, ó. O meu... Vou colocar o nome aqui. Jogador. Beleza. Eu vou dar um Create. E aqui já vai ter as funções. A primeira coisa que a gente vai ter que estipular é uma variável. Uma variável chamada velocidade. Que vai ser a velocidade do nosso jogador. E ela vai ser igual a um vetor. X e Y. Então, vetor 2. E eu quero que tenha valores, por enquanto, 0, 0. Depois eu vou criar uma função que vai ser responsável pelo movimento. Então, física, processo, delta. E aí, dois pontos já. E aqui dentro, ó. Percebe que pulou uma linha e foi para cá, para dentro. Está indentado aqui. Eu vou colocar logo os primeiros comandos. Se eu apertar um botão, if input, the line is action pressed, UI right, que é o botão da setinha para a direita. O que eu quero que ele faça? Dois pontos aqui. Pulou uma linha. Eu quero que a velocidade, agora, no eixo X, seja igual a 3. Então, se eu apertar para a direita, ele vai ter uma velocidade igual a 3. E, se eu rodar isso aqui, olha só. Já pode perceber que, se eu apertar aqui as setinhas, nada vai acontecer. Por quê? Porque eu tenho que colocar também aqui no final. Não aqui dentro, mas dentro daqui. Então, dentro dessa linha aqui. move and collide. Então, ele já vai mover e colidir com alguma coisa, se eu colocar a colisão. E eu tenho que passar aqui o vetor que eu quero que ele se mova, que é a velocidade. Então, se eu rodar isso aqui e apertar para a direita, ele vai para a direita. Infinitamente. Porque eu não criei um botão para ele ir para a esquerda. Então, só dar um ctrl-c, ctrl-v. If, se eu apertar o botão para a left, ele vai agora só que negativo. Vamos rodar. E, se eu apertar para a direita, ele vai. Se eu apertar para a esquerda, ele vai. Só que não tem nada se eu parar de apertar. Se eu parar de apertar, ele vai continuar indo para lá infinitamente. Então, se ele apertar para a direita, ele vai 3. Se não, se ele apertar para a esquerda, ele vai para cá. Então, eu tenho que usar um elif. E, no final, eu tenho que colocar um else. Que é, se ele não apertar nada, velocidade, ponto x, vai ser igual a zero. Se eu rodar isso aqui. Se eu apertar o botão, ele vai. Se eu não apertar nada, ele para. Muito simples. Agora, é só eu repetir isso com para cima e para baixo. Certo? Olha só. Copiei aqui. Se eu colocar aqui para cima, que é up. Up. E para baixo, que é down. Só que, em vez de ser no eixo x, vai ser no eixo y. Opa. No eixo y. E aqui também no eixo y. Eu já vou ter o nosso personagem se movendo nos eixos x e y. Olha só. Opa. Coloquei errado aqui. Para cima e para baixo. Eu estou apertando para baixo. Ele está indo para cima e vice-versa. Então, eu vou colocar aqui negativo. E aqui positivo. Se eu rodar. Olha só. Já está se movimentando o meu personagem. Só que está muito rápido, não é verdade? Vou colocar aqui um. Mover tudo isso aqui com um, um, um. E agora ele está se movendo, olha. Bacaninha. E basicamente foi isso. Você criou aqui o seu primeiro joguinho 2D. E não é um jogo propriamente disso, porque não está completo. Mas já tem uma movimentação simples aqui do personagem. Foi isso. Eu espero que você tenha gostado. Vai ter a próxima parte, que vai ser coisas um pouquinho mais complexas. A gente vai estar melhorando esse código aqui para, em vez de ter tudo isso aqui de linha, vai ter só algumas outras linhas. Mas é isso por enquanto. Valeu, falou. Se inscreve aí no canal se você gostou. Vai ter a próxima parte. Dá like aí. Comenta alguma coisa se não deu certo. Se deu certo... E é isso. E falou. Haha.